Olá galera Melissa, mais um dia aqui na feira dos carros, trazendo aqui já de começo essa Hilux aqui pra vocês tem interesse no carro, vou estar mostrando o contato do dono olha aqui o telefone do rapaz aqui ó, lembrando, DDD 61 viu se você tem interesse, esse é Zap macho é Zap, aí coloca o 61 aí, chama o rapaz no Zap do Tim Branco 2012, completona, 4x4, tudo circulada viu câmbio automático, a diesel viu galerinha a diesel top, top de linha aí ó preço do carro, é só chamar no Zap, aceita troca ou só no cashmere, preço bom já pra vender né olha que top galera banco de couro, olha aí ó, câmbiozinho automático olha o câmbiozinho do 4x4 aí ó lindo demais o carro, só o ouro chamou no Zap, manda sua proposta aí pra ele oferta aí, sua proposta carro de particular viu galera, do Tim Branco no ponto de passar pro seu nome carro aí já no ponto de passar pro seu nome vou estar mostrando o contato de novo pra vocês tem interesse, não deixe de negociar galera apenas 136 mil nessa Hilux 2012 uma das mais tops desse ano, completona, olha o DDD aí meia 1, coloca o meia 1, chama o rapaz no Zap e negocia essa joia fala galera, beleza trazendo mais um joia pra vocês é uma range galera, range zona aí 2012 a diesel aí, 4x4, olha o contato do rapaz aí lembrando, DDD 61 tá aí já, 72 e 900 é a pedida do carro olha que show que dá essa range aqui, 2012 a diesel galera desculpa aí, vai ter um barulho de vento viu tá pintando demais aqui, peço desculpa a vocês vai dar um barulhinho de vento aí, beleza olha que show, deixa eu mostrar a interna dela aqui pra vocês Major, tu aceita troca ou só no cash? só no cash só no cash? olha aí galerinha, câmbio manual ó a diesel, banca em tecido então o valor aí já é pra venda, viu galera, não aceita troca rapaz, vou tá mostrando o contato dele de novo tem interesse no carro, chama ele aí no Zap e manda só proposta pra ele olha que show 2012, a diesel 4x4, completona olha aí, chama no Zap, 72 e 900 é a pedida do carro olha aí galerinha, trazendo um carrinho diferenciado pra vocês tá bonitinho de lata, o que é bom olha o telefone do rapaz aqui ano 2011 barra 11, viu galera a pedida do carro é 70 mil reais ela é a diesel, viu tá bem bonitinho de lata olha o bichinho aqui ó olha que show tá mostrando o painel aqui mostrar assim não, senão as mulheres não irão ligar aí, fazer propaganda sua não tá na ressaca, boa ela tá até com a agulha aí ó e ela é câmbio manual né macho é câmbio manual só o ouro olha aí galerinha, banquinho de tecido cabe três pinhão aqui em cima três né três só o ouro aí tem uma carrocerinha aqui galera ó e é grande, viu essa carroceria aqui ó só pra tentar a plaquinha de frete ali eu creio que ele fazia frete com ela e a bichinha a diesel só o ouro você que quer pegar um carrinho pra você trabalhar aí ó esse tá bonitinho então tá aqui o telefone do rapaz macho, aceita a troca não né só dinheiro aceita a troca também olha aí galera, aceita a troca o telefone aí ó aí certinho ó manda sua proposta pra ele Kiazinho como é que chama ele? Kiabombo 2011 70 mil galerinha tem interesse chama o rapaz no zap manda sua proposta aceita a troca é só ouro fala galerinha beleza trazendo mais um jóia pra vocês é a Amarok o rapaz falou é esse modelo Highline galera não entendo muito de Amarok mas todas são a diesel né galera tá aí ó 2012 o rapaz deixou a propaganda aí motor, bomba, pico tudo novo tudo revisado né é completa biturbo né 180 cavalos é potência hein galera a pedida do carro 105 mil telefone do rapaz lembrando DVD 61 viu olha a coisa boa aqui ó ele aceita a troca viu então manda sua proposta aí pra ele o carro tá bonito volta de galer tá inteiro de lata e revisado então o carro aí com uma boa procedência então manda sua proposta aí pra ele não perde não perde a oportunidade vamos dar uma olhada aqui por dentro galerinha banquinho de couro banco de couro câmbiozinho automático olha aí que lindo ela tá aí com 227 micrômetros soldado lindo lindo o carro show de bola quando aceita troca é top galera então se tiver um carro aí de menor valor você pode mandar sua proposta pra ele ele vai analisar aí ó você combina direitinho e leva essa joia pra sua garagem tá mostrando aqui o telefone de novo tem interesse chama o rapaz no zap aí pra negociar olha aqui olha aí que show o telefone lembrando coloca o DVD 61 e chama o zap galerinha beleza quem não clicou no joinha clica no joinha se inscreve no canal olha aqui essa joia aqui galera é uma blazer né vou tá mostrando o contato do rapaz aqui manda sua proposta pra ele ele é bom de negócio viu ano 2010 flex essa aqui é 147 cavalos anda bem galera valor 42 mil reais lembrando aí já tá aí ó o DVD 61 rapaz aceita troca viu então manda sua proposta pra ele você não vai se arrepender o homem é bom de negócio pode mandar a proposta aí pra negociar essa joia blazer tá com os adesivos rodeio não sei se a bicha é rodeio mas tá com os adesivos bonitos rodeio aí olha que top a interna estilo S10 é mesmo S10 né galera olha aí mesmo estilo da S10 olha aqui câmbiozão aí manual bancos em tecido show carimbão potente peças confiável né galera que arueira viu que goento rojão olha que top olha o porta-mala da bicha aí rapaz sabe coisa levar pra trofas e compra olha que show rodinha liga leve muito muito linda essa merece um joinha top demais vou tá mostrando o contato rapaz de novo aqui pra vocês tem interesse chama ele aí no zap e negocia essa joia tá aí ó blazer zona aí 2010 flex 147 cavalos 42 mil reais e aceita troca só ouro gostou chama no zap beleza trazendo outra S10 aqui pra vocês 2009 a diesel a pedida do carro 75 mil reais lembrando aí o telefone do rapaz ddd61 viu tem interesse no carro manda mensagem aí pra ele ele aceita troca viu o homem é bom de negócio não deixa de negociar essa joia viu galerinha olha que top olha que linda que tá essa S10 aqui galera aí no canal apaixonada por S10 viu olha que top vamos pra interna da joia olha a interna zona aqui ó os bancos aí recém feito né ó trabalhado aqui bonito ficou vamos aqui câmbiozinho manual viu câmbio manual olha que top essa aqui é diesel eu falei pra vocês já né é diesel linda linda vamos pra cá parte de trás também os banquinhos trabalhado aqui ó ficou bacana eu gostei dessa costura aqui ó chique demais então galera tem interesse na joia já clica no joinha já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá afim de comprar um carro tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito galera fortalece a gente aí se inscreve no canal clica no joinha deixe seu comentário de qual cidade você tá me assistindo topzinho aí gostou apenas 75 mil gostou chama no zap galera beleza trazendo mais uma joia aqui pra vocês é a Fit Toro né galera queridinha aí por muitos essa aqui tá excelente de ano e excelente de quilometragem a pedida do carro 155 mil é uma diesel né galera 2021 olha aí com 7.700 quilômetros rodada é muito pouco lembrando o DVD61 o rapaz aceita troca também viu manda sua proposta aí pra ele olha aí ó 4x4 a diesel olha aqui ó propaganda bonita hein essa aqui é nova viu galera quilometragem aí rapaz está aberto esse trem aqui atrás será galera está aberto hein olha aí vamos ver aqui a interna muita gente me pede aí pra ver a parte de trás tá aí tá aí com a capotinha marítima né vamos aqui pra parte interna da joia os pneus tá zero viu galera rodou só 7.700 tá zero de pneu vamos aqui por dentro também deve estar impecável aí banco em tecido viu não é banco em couro tem um desenho bem bacana desse banco aqui tem esse rackzinho de teto também bem charmoso tem esse bichão aqui ó propaganda toro vamos aqui pra interna bonito hein galera olha aí a quilometragem mesmo é muito pouco 7.700 km muito baixo de km linda linda hein olha aí que show olha o câmbio automático né câmbio automático multimídia show bonito o carro hein galera tem interesse nessa joia aqui vou estar mostrando contato pro rapaz de novo é uma tour aí 2021 com a quilometragem muito baixa muito muito baixa mesmo então tá aqui ó 155 mil a pedida do carro tem interesse gostou chama no zap pra negociar essa joia trazendo outra S10 aqui pra vocês essa é a top de linha que o rapaz falou viu executiva a pedida do carro 85 mil reais ano 2010 10 olha o telefone aí na tela lembrando ddd61 viu 4x4 esse aqui 4x4 a diz também viu galera turbosona bichona também essa aqui é chique viu olha que top lembrando aceita troca também viu galera manda sua proposta aí o homem analisa sua proposta o homem é bom de negócio detalhezinho meio que madeirado bonita hein galera vamos aqui pra parte interna olha o câmbiozinho aí câmbio manual câmbio manuais olha que top bancos em couro tá bonito hein bonita bonita mesmo olha que top gostou da S10 chama o rapaz no zap manda sua proposta pra ele carro tá show tá bonito mostrar o telefone aqui de novo pra vocês acompanha a gente aí compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá em busca de trocar de carro tamo junto galera beleza trazendo aqui uma joia galera uma D20 com preço excelente o carro tá lindo todo reformado aí pintura nova pneus novos esse aqui você não pode perder a oportunidade galera olha os pneus do carro zero zero olha o telefone do rapaz já faz o pix aí pra ele ano E20 ano 91 vidros elétricos traves elétricas direção hidráulica e pneus novos contato rapaz tá aí lembrando DDD61 a pedida do carro 65 mil reais galera é isso mesmo inacreditável 65 mil reais essa joia essa joia aqui pode ser sua não perde a oportunidade aí manda sua proposta pra ele tem aqui a faixa ali é a faixa ali ó capotando aí ó de fibra viu galera essa capota aqui ó olha que top lindo demais hein vamos ver esse dozão ali ó é bruta viu galera ó bruta mesmo vamos aqui pra parte interna pra vocês verem como tá linda a parte interna desse carro ó aí que show toda reformada toda feita a parte interna aí os bancos eu creio também que não é dela viu eu creio que esses bancos aqui foi trocado ó aí que lindo ó que lindo que tá galera ó ó o tetão aí tetão preto ó o espaço aqui atrás rapaz chique mesmo chique da hora olha que top painelzão ó essa aqui é diesel viu galera os bancos bem bacana eu gostei desses bancos aqui viu olha que top essa D20 pode ser sua viu manda sua proposta aí pro homem que é saída de ar ó que top não perde a oportunidade aí manda sua proposta olha aqui que diferenciado onde é que fica o som ela tem até um tetinho solar também viu olha nem um teto solar né aquele pé de caminhãozinho olha que lindo olha lá o bichinho lá em cima o anjo é só 65 mil mesmo tô acreditando não então tá aí galera ó chama o homem já faz o pix não perde a oportunidade tá aqui ó D20 zona linda linda apenas 65 mil galera beleza trazendo mais uma joia pra vocês é uma blazer viu galera preço bom a blazer e a gasolina ano 98 barra 99 olha o telefone do rapaz aí lembrando já tá o DDD 61 né a pedida do carro 24 mil reais aceita troca não macha só no cash aceita troca aceita troca também olha aí galera aceita troca viu manda sua mensagem aí pra ele tem interesse no carro não perde a oportunidade uma blazer pelo ano tá muito conservada viu ano 99 e vamos pra interna dela aqui olha que show internazinha aí ó em tecido né bancos em tecido olha aqui ó câmbiozinho manual tá até com DVD bem bacana ó DVD a interna do carro tá excelente galera pelo ano os bancos também ó bem conservada mesmo viu vamos aqui pra parte de trás mostrar pra vocês olha que show essa aqui é a blazer V6 viu galera motorzão V6 a gasolina aqui é potência viu galera anda bem não anda motor Vortec confiava demais só o ouro olha aí galera o tamanhozão do motorzão caraca velho revisadozinho galera bateria nova só o ouro não perde a oportunidade chama o rapaz aí no zap o preço tá bom 24 mil reais vou mostrar o telefone dele aqui de novo pra vocês tem interesse manda aí só a proposta olha o telefone dele aí lembrando aí já tá o DVD em meia um esse é zap macho é zap viu galera então manda mensagem aí pra ele não perde a oportunidade galerinha linda demais SW4 macho ó aqui que top já pode ser sua a pedida do carro 130 mil reais 7 lugares pode levar a família toda aí a sogra vai dessa vez 2010 lembrando DDD61 coloca aí macho tu aceita troca ou só só cash olha aí galera não perde a oportunidade os pneus tá 100% os pneus bons rodinha liga leve lindo demais o carro vamos pra interna dele mostrar a interna pra vocês galera SW4 eu acho muito top qual a opinião de vocês o que vocês preferem uma SW4 ou uma Hilux comenta aí meu filho comenta de qual cidade você tá me assistindo rapaz nova é essa aqui viu macho você tá doido ó ó aí chama menino essa aqui merece um joinha viu major se você não clicou no joinha não se inscreveu no canal você vai se inscrever agora que esse carro aqui tá lindo viu rapaz linda é essa viu câmbiozão automático ó o câmbiozinho aqui tá reduzida né 4x4 estranho será rapaz rapaz a bicha tá linda viu linda linda mesmo essa aqui é nova viu major pode pagar o ombro ó você tá doido esse eu não sei que é o dono não o preço é só o ouro você combina ali com o dono agora certo lugar viu rapaz eu gostei desse carro aqui viu galera o homem é zeloso viu a bíblia aqui a palavra de deus ó ó a interna desse carro galera rapaz o carro tá chique viu macho você dá até dó de vender um carro desse aqui você tá doido olha o homem é zeloso é você que tá nesse zelo todo o homem é zeloso viu galera aqui você vai pegar um carro de procedência viu como é que abre aqui aqui é por fora mesmo ó os banquinhos aí parece que você nem usa os bancos de trás não não uso usa não né tá até ali enganchadinho olha aí galera os monitor pro banco pra quem tem criança ali os monitorzinhos passa mesmo o dvd rodando passa é claro moço dá dó o carro tá impecável vamos mostrar o motor ali pra galera tá lindo mesmo vamos tomar desse buraco aqui eu levando uma queda aqui no meio do vídeo cai no buraco ali galera olha aqui o motorzão aqui o motorzão bonito o carro tá impecável por dentro viu galera a frente do danado aí ó não tá tranquilo aqui tá de boa olha aí galera todo revisadinho no jeito só pegar e viajar olha aí galera então tá aí ó aqui é uma jóia galera aqui ó é olha aí lembrando ddd61 viu chama rapaz no zap fala galera fala galera beleza trazendo mais uma jóia aqui pra vocês é uma ford range galera manda sua proposta aí pro homem o homem é bom de negócio viu ele tá disposto a aceitar a troca manda aí sua proposta pra ele ano 2015 barra 16 L é XLT né galera 4x4 a pedido do carro 145 mil reais aceita a troca né como eu já falei financia também lembrando ddd61 viu tem interesse no carro chama aí o rapaz no zap coloca o ddd61 aí manda mensagem pra ele vou mostrar ele aqui tá um pouco suja viu galera deu uma chuva esses dias aqui em Brasília bichinha tá meia suja olha aí que top os pneuzinhos aí os pneus tá 80% né galera tá mostrando a interna aqui pra vocês olha aí que show tá com 155 mil quilômetros soldado olha que multimídia bonita essa multimídia é original dela é não é não foi colocado né só de acessório aí tem 10 pau 10 mil só de acessório é porque essa multimídia aqui é difícil de ver nelas mesmo olha aí galera câmbiozinho automático botãozinho 4x4 banco de couro lindo demais o carro show vamos aqui pra parte de trás olha que top lindinho hein galera os acessórios bacana gostou do carro não perde a oportunidade manda a proposta aí pro rapaz olha aí que show lembrando DDD61 viu coloca aí 4x4 zona manda a sua proposta o homem é bom de negócio aceita a troca então não perde a oportunidade galera linda demais clica no joinha e se inscreve no canal beleza trazendo outra SW4 aqui pra vocês essa aqui agora na cor branca né galera vou tá mostrando o contato do rapaz aqui ó cadê o telefone do homem que tá lá atrás vou mostrar aqui os detalhes do carro 2014 a diesel sete lugares viu galera 155.500 é a pedida do carro completona vou ali ver se o telefone dele tá ali atrás pegar aqui o telefone do homem não sei se mandar mensagem pra ele viu SW4 zona linda aí SRV top olha que o telefone do homem aí galera dá pra vocês acompanhar aí direitinho dando uma sombinha aqui lembrando DDD61 viu manda a sua proposta aí trava o vídeo grava um numerozinho aí manda a sua proposta olha que lindo que tá show hein painelzinho aí ó top 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 bancos em couro na cor mais clara olha que lindo vamos aqui linda linda hein galera chama chama no Pix olha que top tem interesse na joia telefone aqui do rapaz aqui de novo ó olha o telefone do homem aí coloca o DDD61 aqui ó chama ele aí no zap 155.500 é a pedida do carro fala galerinha beleza olha só que joia galera olha que range linda linda viu modelo limited olha aí chique demais hein vou mostrar o telefone aqui do rapaz tem interesse no carro chama ele no zap aqui ó ano 2016 barra 17 modelo limited aí 140.000 km rodado olha o telefone do homem aí faz o pix pra ele lembrando DDD61 viu galera a pedida do carro 165.000 165.000 é a pedida dessa joia aqui o carro tá bonito viu galera tá conservado mesmo vamos ver se tá aberta aqui a capotinha aqui tá aberta hein rapaz ó tá inteira hein galera aqui nunca carregou nada não viu chique demais carroceria aí bem conservada vamos aqui pra parte de trás aqui galerinha olha que show rapaz gostei viu linda linda hein galera interna interna é bem conservada o carro tá conservado olha que top vou dar uma baixada nesse som aqui senão o youtube dizem canal né galera tá piando aqui porque tá cachava na ignição olha que top os bancos tá filé viu galera os câmbiozinhos aí o câmbio automático o carro tá lindo viu galera lindo mesmo essa merece o joinha se você não clicou no joinha e ainda não é inscrito no canal clica no joinha se inscreve no canal não perde a oportunidade chama o rapaz no zap eu tô mostrando o número dele aqui novamente olha o número do homem aí lembrando coloca o dddz 61 aí e chama ele no zap tá lindo o carro pedida do carro 165 mil galera beleza trazendo outra joia aqui pra vocês é outra range galera tá mostrando o contato do rapaz aqui ó essa 2014 olha lembrando ddd61 tá o número do rapaz aí tem interesse no carro trava o vídeo aí chama ele no zap a pedida do carro 130 mil reais ano 2014 tá muito conservada muito bonito os pneus tá zero também os pneus tá novo hein galera vou mostrar aqui pra vocês linda 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 hein range zona 4x4 vamos pro painel aqui painel da bicha aqui galera tem uma multimídiazinha bacana também multimídia câmbiozinho automático tá com 208 mil km rodado banco de couro lindo lindo demais o carro olha o telefone do rapaz aqui de novo show show 130 mil é a pedida dessa joia aqui linda hein galera gostou chama o nome no zap pra negociar fala galera beleza trazendo outra joia aqui pra vocês se você ainda não clicou no joinha clica no joinha compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que tá em busca de trocar de carro galerinha é uma fronteira aí ano 2011 completona lembrando o TDD61 viu chamo o rapaz no zap aí 90 mil reais é a pedida do carro tá com 147 minutos rodado metade boa aí pra caminhonete né galera ainda olha que top o carro tá muito bonito vamos dar uma 360 aqui nessa joia olha que linda linda a fronteira zona ataque né modelo ataque carro seria chique bonita demais vamos aqui pra parte interna olha que linda tá bancos em couro viu galerinha bancos em couro aí ó aqui pro câmbio câmbiozinha manual né tem um DVDzinho aqui ó telinha né multimídia não é DVD não né galera multimídiazinha aí ó olha que top aceita troca também viu galera o homem é bom de negócio aceita troca manda sua proposta aí pra ele o carro tá bonito tá bom de preço olha que top gostou da joia não perde a oportunidade manda sua proposta aí trava o vídeo comenta aí de qual cidade você tá me assistindo ó o número do rapaz aí novamente gostou é 4x4 zona em 2011 inteira linda demais gostou é só chamar no zap fala galera beleza trazendo mais uma joia aqui pra vocês galerinha é uma Hilux aí SRV automática IPVA pago completona ano 2013 galera 130 mil reais é a pedida do carro olha o telefone do rapaz aqui tá meio vou ter que abrir aqui só vou puxar até o número o telefone aqui ficou meio é o vento major botar aqui no banco aqui galera o vento tá atrapalhando mostrar o telefone do rapaz lembrando dele é de 61 viu galera coloca o 6198201293 tem interesse aí ó chama o rapaz no zap aproveitar que já tá aberto aqui vou mostrar por dentro pra vocês aí o câmbiozinho automático câmbiozinho do 4x4 multimídiazinha top olha que lindo carro bancos em couro chique demais hein olha que topzinho tem interesse na joia tá aí ó 130 mil 4x4 interculada Hilux Zona SRV linda demais hein galera gostou trava o vídeo aí manda a sua proposta pro rapaz deixa eu ver com ele aqui se ele aceita troca baixo aceita troca ou só dinheiro só no cash só venda viu galerinha tá lindo o carro viu chama aí no zap pra negociar fala galera beleza linda essa que nova é essa viu galera o carro aí ó lindo os pneus zero ó aqui os pneuzão zero 145 é a pedida do carro galera o carro tá apenas com 15 mil quilômetros rodados é uma range Zona aí ano 2019 2.2 câmbio manual tem dois telefones aí os dois são zap os dois telefones é zap galera tem interesse na joia manda aí sua proposta pro homem o carro tá lindo impecável viu galera novo é esse aqui viu vamos aqui pra parte interna do carro como é que tá essa joia aqui por dentro olha aí galerinha conservadíssimo olha que o KM lá não tem nem os 15 ainda é 14 quilômetros 14 mil quilômetros e 200 não é nem 15 ainda o câmbiozinho manual olha o câmbiozinho aqui ó controle de tração tem uns trens aí bacana tem uma multimídiazinha simples aqui né telinha bancos em tecido viu se você ainda não clicou no joinha eu te convido a clicar no joinha a se inscrever no canal acompanha a gente aí deixe seu comentário de qual cidade você tá me assistindo comenta aí se você teria coragem de ter uma joia dessa aqui na sua garagem lindo o carro o carro tá novo galera novo é essa viu nova mesmo o carro tá trancado então tá aqui ó olha o telefone do homem aqui ó erra abri lá não perde a oportunidade ano bom caminhonete zelada revisada major olha aí que top zerada aqui nunca carregou nada a chave da bicha parece Vox né olha aí estilo Vox bonito então tá aí galera gostou da joia chama o homem no zap aí manda sua proposta pra ele tá lindo o carro olha o telefone de novo chique demais olha aí galerinha trazendo mais uma joia pra vocês é uma Hilux galera essa aqui merece um joinha viu clica no joinha aí 2008 barra 9 automática cadiz 4x4 galera olha o telefone do rapaz aí lembrando DDD 61 a pedida do carro é só 90 mil reais major ainda aceita a troca falou que se tiver uma estradinha aí menor valor ele aceita também viu lindo o carro preço bom né galera carro pra trabalho tá com uns detalhezinhos pra fazer mas aí você negocia uns detalhezinhos aqui o adesivo do Bolsonaro vai de brinde o adesivo do do Bolsonaro é brinde chama chama no 22 vou mostrar aqui olha o painelzinho aqui vou mostrar assim não senão as mulheres vão mandar mensagem vai ficar ligando e tal tem cabeça não mano vou fazer propaganda sua não viu vai que as mulheres mandam mensagem vai que cola olha aí galerinha então o carrinho tá aí ó carro bão pra você botar pra o bichinho tá meio tem uns detalhezinhos mas na hora negocia Hilux zona chique mostrar o contato do homem de novo tem interesse é uma Hilux aí com preço de carro mais antigo né galera o preço tá bom é 90 tá aí ó e o homem ainda aceita a troca gostou chama o homem no zap liga pra ele manda sua proposta galera beleza trazendo um S10 mais linda aqui pra vocês agora vamos mostrar o contato aqui do rapaz olha que frente bacana chique hein olha o telefone do homem aqui ó é o S10 2012 barra 13 automática diesel 4x4 ela tá com 228 mil quilômetros soldado lembrando DDD 61 viu a pedida do carro 105 mil reais tá mostrando ele aí pra vocês olha que linda e aí major você tá bom só o ouro vamos dar uma olhada no carro parabéns aí olha aí galerinha olha que top capotinha aqui da bicha carroceria né vou mostrar aqui a parte interna aqui pra vocês olha aí bancos em couro né banco aqui em couro tá conservado os bancos hein câmbiozão automático olha aí ó 227 micrômetros soldado tem um multimídia simples aí né aqui a interna a parte de trás por dentro os bancos tá muito conservados viu galera olha que top tá bonito hein tem interesse na joia chama o rapaz no zap tá mostrando o contato dele de novo já faz o pix pro homem já negocia olha que top linda 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 lembrando coloca o dddz em 61 viu se você conseguir falar aqui no df lindo demais o carro gostou só chamar no zap trazendo mais uma joia aqui pra vocês crossfox é um carrinho que sumiu né galera crossfox aí ano 2008 barra 9 1.6 completão 2022 pago 28,900 é a pedido do carro olha o telefone do homem chama no zap pra negociar essa joia aqui olha que lindo 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 vamos aqui pra interna da joia olha a interna aqui galerinha conservado hein conservadinho por dentro olha que topzinho lindo 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 mostrar o telefone do homem aqui de novo tem interesse na joia é só chamar nesse zap aqui 2009 barra 10 30 aí galerinha e 30 2011 barra 12 completo câmbio manual 2022 pago 34,900 preço bom pra i30 hein galera geralmente o pessoal pede aí 40 mil nos i30 esse aqui 34,900 olha a joia aí gostou chama no zap pede mais fotos e mais detalhes tá travado esse aqui vou mostrar pra vocês mas gostou chama no zap telefone do homem aqui de novo 2011 barra 12 completão 34,900 é a pedida do ita fala galera beleza trazendo mais uma joia pra vocês celtinha galera curto demais esse carrinho aqui viu hoje ainda vou ter outro bichinho desse aqui gosto demais de celtinha já tive um carrinho que não dá dor de cabeça só dá alegria galera se você pegar um carrinho desse aqui você só vai ter alegria com ele olha a joia aí lindinho demais econômico a manutenção aqui é quase zero galera aqui não dá trabalho não e se der alguma manutenção é besteirinha todo lugar você acha peça as peças é barata mostrar o telefone do rapaz aqui e o preço é um celtinha ano 2012 barra 13 completinho 28 mil reais é a pedida do celtinha olha o telefone lembrando DDD61 tem interesse na joia coloca o DDD61 chama o rapaz no zap e leva essa joinha aqui pra sua garage celtinha modelinha LT trazendo voiajão pra vocês aqui 53 mil reais é a pedida do carro ano 2017 1.6 completão lembrando DDD61 tem interesse no carro coloca o DDD61 chama o rapaz no zap esse tá bonito até roda liga leve o danado tem modelão MSI motorzão 1.6 anda bem demais pensa num carro que anda bem rodinha liga leve bem bonito 80% olha o painel já é o painel diferenciado painelzinho mais novo olha cambo manual cambo manual galerinha painelzinho bacana banco em tecido não é banco em couro 53 mil reais é a pedida da joia gostou chama no zap olha o telefone do homem aqui para negociar o voyajão top trazendo outra joinha aqui para vocês olha que lindo celtinha majota celtinha 2012 completão 25 mil reais preço bom viu galera celtinha valorizou demais mas também é um carrinho que eu já falei para vocês não dá dor de cabeça que é um carrinho para você ter na sua garagem para você usar no seu dia a dia sem estresse galera aqui não dá trabalho de nada econômico peça barata e anda bem viu galera apesar de ser 1.0 anda muito bem celtinha viu olha que top os bancos estão encapadinhos olha que lindo 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 ddd61 25 mil reais para tirar onda de playboy é essa aqui 40 mil reais você vai andar de santa fé 2009 automática 2022 pago o ponte transferido para o seu nome lembrando ddd61 chama o homem no zap faz o pix para ele o carro é chique viu galera aqui é para você tirar a onda de playboy santa fé zona chama menina aqui tem potência motorzão v6 anda bem viu galera aqui anda bem é confortável olha que linda olha a interna desse carro galera olha a presença que é esse carro interna linda demais olha que top gostou da joia é só 40 mil reais 40 mil galera preço de gol 40 mil reais nessa joia gostou olha o número do homem carro mais em conta palho motorzinho fire esse aqui triozinho elétrico né galera vidro e trava 8 válvulas motorzinho excelente 12.900 lembrando ddd61 olha o telefone do rapaz hoje aqui está uma ventania boa desculpa aí vai sair muito barulho de vento no vídeo vocês me perdoem porque está ventando demais aqui em Brasil ainda bem que o clima está bom não está aquele sol abafado clima está bom mas muito vento e aí meu querido você está bom bom e bonito olha aí galerinha gostou do palhozinho chama o homem no zapa negocia com ele dois mil e três doze mil e novecentos cieninha carro bom para você ter na sua garagem olha aí como está bonitinho esse aqui ciena 2010 completinho 1.8 viu galera motor bom deve andar bem só 25.900 lembrando ddd61 coloca o ddd61 chama o rapaz no zap para negociar essa joia vou mostrar a interna dele aqui para vocês também o carro está bonitinho de lata viu os pneus está bom também os pneus os pneus bacana roda muito tempo ainda olha a interna do bichão aqui olha que top está com 192 micro-autos rodado viu galera pelo ano está na média olha que top show hein galerinha gostou do ciena do ciena só chamar nesse zap aqui ddd61 chama nesse zap e negocia volkswag fox olha como está bonitinho esse aqui ano 2012 1.6 completinho viu galera mais banco de couro multimídia 33.900 é a pedida aí do fox motorzinho 1.6 anda bem viu galera motorzinho 1.6 repetidor de seta aqui no retrovisor olha que top a trava do bicho é boa deixa o cabo esquecer não olha o vidro elétrico nas quatro portas viu olha que top olha que multimídia bonitinha essa aqui aceita dvd dvd né olha aí galerinha dvd banquinho de couro anda bem 1.6 olha que top lindo 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 gostou olha o telefone do homem aqui dvd 61 chama ele aí no zap aceita troca ou só no cash só cash cashback galera chama no zap galerinha corolão sonho de consumo de muitos aqui no canal corola 2013 barra 14 lembrando dvd 61 olha o telefone do rapaz 68 mil é a pedida do carro tá bonito corolão corola é top né galera a galera valor negociável o homem é bom de negócio manda só proposta aí geralmente ele aceita troca também viu o homem é danado aceita troca chama aí no zap olha o interno do corolão aí galera é chique lindo demais gostou chama o homem no zap não perde a oportunidade olha que bonito tem corola é top né galera corola e ronda corola e ronda cívica modelo cheio né galera é o mais completo né modelão cheio aí olha o telefone aqui de novo gostou chama aí nesse zap para negociar galerinha sieninha edição exclusiva aí o carro exclusivo tem até airbag galera desse ano aqui já tem airbag 2010 completão 1.0 25.500 tá bonito hein sieninha carrinho bom hein você ter na sua garagem galerinha econômico peça barata carrinho popular né galera olha como tá conservado por dentro como tá bonito ó banquinho tudo conservadinho detalhezinho aqui né mas negocia né galera detalhezinho aí você negocia olha que top tá bonito hein gostou da joia chama o rapaz no zap para negociar bonitinho hein gostou olha o contato do homem aqui ó 25.500 DDD61 chama no zap e negocia ó ó